Gente! Cheguei! Tagaraga, tagaraga, tagaragadá! Tagaragadá, tagaragadá! Oiê, Ponhonhoco! Trouxe os recebidos do meu Cris Gato! Ah, o endereço deve estar errado, porque o único gato que tem nessa casa é o de luz. Ô, Ponhonhoquinha, você foi buscar os meus recebidinhos? Não, só fui no correio buscar os seus recebidos, como também aproveitei pra passar no banco, sacar nosso dinheirinho e comprar umas coisinhas. Caramba, eu nem sabia que ela tinha a senhazinha. Ai, que que é isso, meu amor? Casal é assim, igual aquela música do Djavan. São Jorge, por favor, me empresta o cartão. Ai, ela é maravilhosa. Ô, 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 Sossô, com todo o respeito, tá? Por que você não empresta um Tomara que Caia pro Cris? Pra quê? Pra ver se a ficha cai, que ele tá sendo enrolado. Bom, galera, galera, desculpa, mas eu vou indo pro meu treino, vocês me dão licença, e deixo aqui um grande abraço do futuro, Oscar Schmidt! Tá mais pra Oscar Astrid. Ah, Oscar Astrid. Pra quem é essa entrega, Cris? Ô, ô, isso aqui é muito sério, tá? Isso aqui é um produto pra tecer cabelo e barba. Chama para você que tá calvo. Indireta, hein? Eu jamais usaria um negócio desse aí, tá? Ah, mas devia, devia. Não, mentira, não devia não, que ainda tá em fase de teste, tem efeito colateral. É, eu mesmo não vou usar, eu mesmo não vou usar, porque isso aqui é só pra fazer a pública, minha ponhonhoquinha empresária fechou pra mim. Porque isso aqui mesmo não vai me trazer nada bom, não. Esse negócio de cabelo pra quê? Eu vou lá até trocar de roupa, porque tem gente aqui nessa casa que fez contrato e tirou o meu quarto de mim. Então eu vou lá no banheiro pra ficar bonito. Mas, peraí, peraí, você não ia morar com a Soraya, Cris? É, é. Claro que vai. Mas tudo tem seu tempo. É, uma questão de tempo mesmo, né? Porque quando ele se tocar que ele tá sendo enrolado, vai cair um dilúvio. Ô, 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 ô sso, sso, não liga não, Vamos indo que o Américo ele é antigo, ele tá já até ficando careca de tão velho que ele tá. Ah, isso é. À época dele era dote, era dom. Eu vou provar pra vocês que eu sou muito jovem ainda... Então, essa aí até eu vou embora. Você jovem Américo, umim pouco, viu? Na minha área judicial, isso significa falsidade ideológica. Olha só, você quer saber? Você quer saber? Você quer saber? Quer saber? Eu vou colocar meu uniforme pra jogar uma pelada com os meus amigos da antiga. É, da antiga, não, da... Com os meus amigos. Simpático. Bailarina de programa de auditório. Agora, bumerangue, bumerangue. Maravilhoso! Mas eu tenho que ver, amorzinho, só pra ver qual é o meu lado melhor, o meu lado bom. O de fora é que não é. Américo, que bom que você chegou. Fica aqui do meu lado. O que é isso? Isso é estilo. Isso é estilo? Vai ali do lado dele. Fica aqui do meu lado. Por quê? Porque você já tá careca. Eu faço um antes e um depois. Vai fazer um depois? Antes e depois contigo só se for no rodízio de pizza. Com licença, que eu vou pra minha pelada. Que maravilha isso, hein? Sabe por quê? Porque eu adorava uma pelada. Eu me lembrei agora. Era ótimo. Futebol, churrasco, todo mundo misturado. Depois ali o vestiário era loucura. Todo mundo suado, sabão caindo. A gente pegou... Você lembra uma vez que eu espirrei um jato de sabão líquido em você, Américo? Quem diria, hein? Quem diria que o artilheiro Betinho hoje só jogaria pela linha de... Ah, para com isso. Depende, viu, Américo? Se a posição for legal, eu entro na área com bola e tudo. Boa! Américo, seja sábio e termine logo essa faxina dessa casa. É verdade, porque hoje é quinta-feira, hein? Luciana chega mais cedo hoje. Eu sei. Arma aí, arma aí, punhonhoco. Arma para mim. Você reparou que sabe o cronograma de Luciana todo? Vamos ver, rapaz. Você toma cuidado, hein, Américo? Tem hora extra acontecendo ali.